E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Seguinte, primeiro deixa eu coletar aqui, né? O prêmio aqui de missão Pronto, e... Estamos aqui na Espinha do Dragão, nome da montanha Espinha do Dragão, certo? Vamos tentar fazer essa missão aqui, ó Que é a missão do menino que o pai dele subiu há um tempão Que ele pediu pra gente ajudar ele e ele tá lá esperando Perdidos na neve, bom que a gente explora esse lugar aqui também, né? É... Pessoal falou pra fazer essa aqui também, monstro da montanha Que também é da Espinha do Dragão Dá pra fazer também, se essa aqui for rápida, a gente faz essa aqui também Que dá também, ó Gema, né? Vamos lá, ó Vá para a encosta oeste da montanha Para procurar pelo pai do Joel Vá até a encosta da montanha nevada Para procurar pelo pai do Joel Perfeito Já tá marcado ali Está marcado aqui Primeiro eu vou pegar esse ponto de teleporte Tem um caminho pra ir lá, né? Andando Então a gente vai andando e explorando, beleza? Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de postar o vídeo anterior à série Então eu ainda não li como passar aquela parte lá Que eu perguntei a você no vídeo passado Mas no próximo vídeo eu já vou ter lido Pra saber o que eu tenho que fazer Beleza Pega isso aqui Soledify Peraí, é por aqui mesmo que eu tenho que andar? Não é aqui, não É aqui, ó É pra lá que eu tenho que ir Tem um bicho ali voador Esquisito Olha lá Oswald, bata aí Foi É fora Bom, o bicho não dá pra atingir ele não Vamos embora E dá um calor aí Valeu Temos que ir pra lá É a primeira vez que eu tô andando nesses locais Soledify Primeira vez que eu tô andando nesse local aqui Vamos ver Porque a gente explora, faz parte de um monte de estádio Então Uma mochila 300 de dinheiro Soledify Valeu, bota de cima Soledify Peraí, deixa eu levar esse cara aqui pro vídeo Soledify Chama o Oswald Muito obrigado Vamos pegar aqui XP de herói Muito importante Que eu tô precisando de XP de herói Né Vamos lá Tamo ficando com frio A chama Aqui, esse aqui é bom Pronto Bora Ponte Teleporte Ali o negócio da game que tem que pegar Mas não vou ali agora não Nossa Olha aqui, é a espinha do dragão mesmo Não é a espinha isso aí? Isso aí da costela, eu acho O tamanho Temos que ir pra lá Achar o pai do menino O pai do menino Vamos seguir a missão Que eu não sei se é grande ou não O que é aquilo ali Mas o que é isso, rapaz Olha, uma Síntese Do nada, uma síntese aqui, rapaz Peraí, ué Não dá nem pra ver aqui no mapa, hein Covardia, hein Rapaz Eu acho que eu não preciso por enquanto Ah, eu evoluí aqui, galera Também que eu vi a síntese aqui Que eu lembrei É aqui, eu acho É ela aqui, ó Eu acho, tá Exatamente Eu preciso do guia de esforço Guia de esforço Deixa eu ver se dá pra Usar a síntese aqui pra fazer Guia de esforço, ó Dá pra fazer, ó Ah, pega aí Joguei hoje esse evento Que dá esse item aí É E deu tudo certo Vamos lá Vem aqui, ó Aprimorar Falta uma e tá bom Falta só mais um ali Na verdade, um não, né Porque tem que aprimorar de novo já também, ó Então, a gente vai Aos poucos Então, aqui é um balcão de síntese, rapaz Escondido Que o mapa nem mostra O mapa deveria mostrar, ó O mapa deveria mostrar Observe a mesa Parece ser uma mesa de trabalho de alquimia E algumas poções e outros dispositivos estão aqui Parece que o experimento está em andamento Será que faz mal deixar isso aqui? Vamos embora Que o local É pra lá Eita Tudo bom, parceiro? Como é que você tá? Conhece o Solidify? Esse aqui E essa aqui Cadê o Oswaldo? Oswaldo subiu, hein? Perigoso Oswaldo subiu Meu time depende dele Solidify Olha isso aí, Oswaldo Que lá vou me ajuda Pronto Agora sim Chama o Meteor Malu Virou a Medusa Chama o Oswaldo Belete O meu cara ajoelhou Aconteceu Morreu E ela ajoelhou Isso, o cara tá Entendi Pediu clemência Eu não dou clemência não Parece que não A outra pedra daquela, ó A neve espalhada pelos céus O pilar que caiu do céu Foi dividido em três O pilar O pilar que caiu do céu A gente tá, mano A gente já subiu na montanha Vocês estão ligados, né? Montanhão bruto Ó, deve estar por ali O pai do menino Ou pistas do pai do menino Estão cavando aí, gente Vamos parar com isso aí Tá, peraí Baú Como é que é? Máscara Ah, máscara, tá Vamos subir Ih, ó Vocês viram? Bug sinistro Tô ficando Com frio Estar aqui, pessoal Everybody stand back Bora, que eu tenho que achar um negócio pra mim Aqui, valeu E aí, parceiro Lava-a-tudo, braço curto Ai, não Calma Isso é ordem Virou pedra Ih, vou ficar um tempo sem o Oswald Ferrou o time O time se acabou Por um tempo Calma aí, meu parceiro Calma aí Que eu vou chamar o Oswald Para tu Ai, lei Solidify Cadê? Tá aí Apanharás Chama o Oswaldo Sem Oswaldo Eu não consigo Solidify Toma aí Ah, garoto Que loucura Que loucura Chama o Oswald E vambora Agora é Bennett Sola Bennett Sola Oh, causou dano Como ousa Ih, mano Peraí Que eu tenho que pegar Tô ficando com frio Tem baú ali Olha, baú luxuoso Muito obrigado Cadê o pai do menino? Vá procurar Vá para a encosta Oeste da montanha Para procurar Pelo pai do Joel É aqui Ih, congelou o pai dele Pelo amor Investigar Caderno Caderno escrito Ordenadamente Não aconteceu nada de errado No caminho O tempo está muito bom Parece que finalmente Tive sorte Talvez eu possa sentar 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 e depois tentar subir Até o topo da montanha Eu só quero Primeiro sentar Depois tentar, né Se encontrar Algum problema Descerei diretamente Então o objetivo dele É subir Dirija-se ao cube Para procurar Pelo pai Eita Como é que eu chego lá, gente? Aqui parece que está um pouco mais alto Acho que eu tenho que entrar aqui Parece que aqui é um local dentro, né? Dentro Parece que está mais alto Talvez entrando aqui Entrando aqui, ó Ó Sai em cima, ó Isso aqui provavelmente é tipo um viaduto Entendeu? Vamos aqui Bora O pai do Joel O que é aquele cara ali? É dos Fatui Ei, meu parceiro Qual é o Osvaldo? Estabilizando Ué, mas você já morreu? Boa Não, estamos bem, hein? Estamos jogando muito O lago ali que não congelou Não sei como Vamos aqui Tem um ponto de teleporte Por aqui Solidify E aí, trem Vamos comigo, trem Ué, parou? Ué Que barulho é esse Calma aí, ô Pera lá em cima, que doideira Aê Aê Certamente vale o extra Ponte de teleporte Tá aqui, ó Tipo, pra eu subir mais a montanha Eu acho que essa entrada aqui, ó Essa entrada vai sair aqui E aqui parece que sobe, ó Então vamos tentar Se não for isso, a gente vai por fora Subir, escalando Verdade é essa E aí, parceiro Oswald Famoso Isso, que ideia é essa Solidify Para que sei Se tivesse um personagem de água aqui Eu estaria congelado Essa é a verdade Solidify Toque, hein Oswald, mata esse bicho E olha lá Ele ficou vivo ainda Para me bater Como ousa Cuidado aí, mulher Vai ficar congelado Mas é que eu tô descendo Vou descer É o contrário Toda Tem Exatamente Vamos Pegar isso aqui, ó É a Peimo falando ali Seu cavalo é muito rápido Vou ler muito devagar Tem isso também Ah, pega aqui Vai, destrói Boa, deu Fala dele Aqui eu passo Só com o personagem pequeno Será Tipo que é a menininha pequenininha Vambora, vai Depois de volta Se precisar Mano, eu tô descendo Vamos ver de subir Que isso? Opa, baúzinho Ali, ó Ali dá pra subir É isso que eu tô falando Vem, peraí E esse baú aqui Se fosse tomar Teste bicho aqui Ó Calma Mandou o Solidify Virou a medusa Osvaldo Osvaldo Ele é demais Pega o baú Pronto Ó, vai cair Negócio acima de mim É, é, é Então pode cair Pode cair agora Tornhei aí Cara, eu quero subir Você tá me levando pra hoje Tá ali Bora E olha lá, de onde vem esse bicho Bora osvaldo, acabar com eles Vai lá, boba Boa, boba Deixa eu só pegar isso aqui Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Toma O que é o bicho que tava aqui? Peraí Cadê eu? Ah, tô aqui Vou pegar isso aqui, ó Tá pra cá Ali, ó Pode teleporte, pegar Que ajuda muito Solidify Pega aqui Tem alguém vivo ainda Não dá nada ali em cima Ali, ó Sai do morro Do morro Toma aí, cara Questão de tempo Valeu Não tenho paciência Oh, errou Peraí, gente E aí, cara Beleza Aí, ó Presente Pra tu Quer o baú Tá aqui Eu tô vindo primeira vez Então tem muita coisa pra fazer, né Deixa eu Ativar isso aqui Vamos levar esse bichinho E tentar subir Dá pra subir lá naquela Ali, ó Olha lá Olha lá a subida lá Olha o bicho Ô, bicho Tá fazendo descer, bicho Você tá me atrasando Tá ligado, né É bom que seja um luxuoso Tá bom É... Tô cheio de conquista aqui, ó Vamos pegar Temos aqui Vamos lá, ó Derrube esse muro Destrua o escudo De um Mitatron Com o escudo Cryo Sem gelo Por favor Derrote o Samajur Cryo Antes Que ele seja capaz De criar Um pilar de gelo Maior será o tombo Destrua o pilar de gelo Aqui nós temos Visitante da montanha nevada Explorador continental Espírito do dragão Desbloqueie o mapa Da espinha do dragão Guia da neve Siga cinco silas quentes Da espinha do dragão Ilumine o jardim de silas Por enquanto é isso Tá, já estamos aqui Vamos pegar um Teleporte pra cá E eu vou subir Por ali, ó Se eu não posso Me jogar aqui Pega aqui Oswaldo acende o fogo Pra nós E aí pessoalzinho Tô sem oswaldo Pra enfrentar vocês Como é que eu faço Vou acender esse fogo aqui Sai do fogo, parceiro Tá difícil Pronto Ó, temos oswaldo Eu não fiz ainda Agora vou fazer A quirurgia Aqui o personagem Fica mais lento Então Complicado Pela aqui Pega aqui E pega aqui Vamos subir Eu tenho que ir Para o topo A gente vai ali Depois vai lá Pra lá Não tem nada Joguei Opa Tudo bom Solidify Nenhuma recompensa Cara Só um slime Ali Cara, você vai fazer Eu descer Não, né Se eu descer Não vou acompanhar Você não Não, não vou Bora Bora Ele tá fazendo subir A gente tá muito no alto Vocês não estão ligados Tentou curar as linhas Lei Mas Ô, louco A árvore Já tinha secado Depois de enterrar A princesa Loucura Certo Vou acabar com esse cara Aqui no meu Tá Tem que fazer alguma coisa Deve ter a ver Com isso aqui Ah, meu parceiro Tchau Ele caiu Mas ainda está vivo Ui, me acertou Ele fez o negócio Que dele Vem, porque eu não posso Ah, covardia Não dá pra eu fazer isso É, eu preciso de um item Ali tem fogueira Ali Eu ativei aquilo ali Que eu fiz Ativei Não sei pra que Mas ativei Pegar meu baúzinho Ali, de boa Tem mais daquele negócio Pra ativar, não tem? Deve ser só um não Aí, ó Ativei Tem outro aqui também E mais um só Pelo jeito Ali Vou descer No aquele baú Guarnão Tem mais um Tá vendo aqui, ó Tem uns negócios ali Pra subir Mas acho que é pra subir Lá em cima da montanha Não vai ter a ver Com Isso aqui Exatamente Talvez nos ajude A ver Onde está o outro O outro desse negócio Tem um ali Apontando pra lá Olha Tem um ali Um ali Um ali O outro deve estar lá Seguindo a lógica Deve estar pra cá Tá aqui Esse daqui é negócio Isso aqui Só que é porque É um negócio maluco Não quer Isso aqui não Olha lá Até aparece Mas Ah, tá aqui, ó Boa Pega isso aqui Ele só é ali Pronto Agora sim Colosso das ruínas E aí Colosso Solidify Faz aqui Faz aqui Calma, cara Toma aí, ó Querem que ser o Oswaldo Eu não consigo Agora eu consigo Solidify Solidify E aí Ela joelhou Solidify E aí Tô congelando Socorro Acabou que ele é Oswaldo Como você deseja Minha Foi Lá Deixa que o Oswaldo Acabou que ele Ele é demais Oswaldinho Nossa Nossa Quatro baú Precioso Rapaz Rapaz Muito obrigado Eu nem queria Rapaz Que foi bom, hein É Então, beleza Mas e a missão Do pai e do menino Ele tá Nossa, ele tá do outro lado Mas dá pra subir por aqui Eu acho, ó Eu queria vir aqui, velho Como é que eu vou ali, hein Parece que tá mais no topo Aquilo ali Tá pra lá, ó Dá pra eu ir por aqui Vamos usar aquele negócio ali Pra ver até onde a gente vai com aquilo ali Aqui Aqui E aqui A gente faz assim Sobe aqui, né Isso Ali tem coisa Então, bora Foi meu congelamento, né Ai Eu vou correr, ó Vou correr, ó Senão eu vou ficar congelado Quê? Conhecimento? Peraí Solta Ué, mas aí você só consegue subir aqui e se agarrar Tá, tá Ferrou, galera Não vai dar, não Não é por aqui que sobe, não Vou congelar Não 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 Soledify Ajuda nós, Soledify Ué, como é que eu Ó, tem coisa ali também Eu acho que o ideal é eu vir aqui, ó Vai até o topo da montanha O local do cara tá pra lá, ó Ah O local aqui Ou não Aqui é de onde eu vim Tem ali uma entrada ali pra lá, ó Será que não é lá, não? Ir pra lá, atravessar pra lá, ó Vamos ver se é lá E aí, pessoalzinho Olha aí Solidify Pronto Pode ser pra lá, tá Tomara que eu não sei Se não for pra cá, eu não sei pra onde é, não Os baús aqui tem uns detalhes mais brutos, né Ah, estamos chegando sim, ó Na missão, pelo menos, estamos chegando Também perto Boa, boa Aí é top É só não morrer É só não morrer Meu Deus do céu, claridade Querendo ou não, a exploração tá muito boa Porque tamo coletando muito item Ah Não tem sei não Não tem sei não Estamos coletando muito item Não tem sei não Um lugar maravilhoso, verdade Por que, me lembra do meu mundo de casa Onde, no lugar da princesa Enderver-Urthelan O próprio sangue e teoria de pecadores Voltam a água Não tem só o seu sangue e teoria, mas também o seu saliva e mucus Mãe Fräulein Ores Tchim Foi erro, galera Não dá pra subir por aqui, não Esse meio aqui, mano Deve ter algum local Que desbloqueia Principalmente desbloqueia aquela barreira Será que tem a ver com a outra missão? Que é essa daqui, ó Monstro da Montanha Continuar investigando pra cima, ó No acampamento dos aventureiros Yusha lhe informa que existe um gelo estranho, duro Bloqueando os caminhos da montanha, tá vendo, ó Será que não tem a ver com essa missão, não? Vamos navegar nessa missão? Eu vou fazer ela mesmo? Ih, mas tá pra cima Tá aqui? Deixa eu ver onde é que tá Pera aí Talvez eu tenha que fazer essa missão primeiro Pra depois fazer a outra Dá 7x7 pra lá Pera aí, vamos fazer aqui, pera aí Vou arriscar aqui, porque ele é louco Ele é louco Um maravilhoso Não cai, né, Uff Por quê? Isso me lembra do meu mundo Onde está na frente da princesa Dever-Urthelon? Fala dele, que ferrou o que é? Quem disse que ferrou? Mano, onde é que eu tô? Destinie tem brancado o filho Eu estou sem saber onde é que eu estou Ah, eu tô aqui E aí, voltei pra cá Pera aí Não é aqui dentro não, gente Não é possível que é aqui Eu dei a volta no negócio à toa Aqui dentro aqui, ó Não pode ser Eu não entrei aqui, rapaz Pera aí, não, pera aí, não Então vamos primeiro ver o menino lá Essa missão eu vou fazer também, tá? Mas primeiro vamos lá do menino Ver se... É por aqui também, ó É aqui Ah, burrão Só eu mesmo Tá quebrando, vambora É aqui o menino É aqui, ó Caderno do pai do menino Vamos investigar, pegar uma grana E vamos Ver o que o pai dele escreveu Uma nevasca chegou rapidamente Enquanto eu subia Só tive tempo de me esconder dentro dessa caverna E acabei perdendo mais da metade dos meus suprimentos Além disso, não sei porquê Mas a entrada da caverna desmoronou Isso é realmente terrível Creio que ainda exista Uma alternativa Há uma outra saída Da caverna Por um precipício Embaixo dele Há uma camada grossa de neve E eu Se eu conseguir descer Um pouco, talvez Possa pular nela Suprimentos não vão durar muitos dias Preciso fazer algo rápido Prometi que levaria o Joel Para ver a neve Não posso quebrar promessa Se alguém encontrar esse caderno Provo, coloque comida naquele recipiente E chame as raposas Quando fiquei preso aqui Elas me acompanharam o tempo inteiro Se fosse possível Eu gostaria de trazer Joel para vê-las Qual é o recipiente? Esse aqui? Ah, esse aqui é alimentar Bota aí, bota aí O aventureiro não está Lugar nenhum Devemos contar a Joel Pera aí, Pema Alimentar a raposa Você é quem manda Que a aventureira nos pediu Para alimentar a raposa Tá aí Tá aí É Reporte para Joel Então, pera aí A gente está aqui Dá para pegar esse ponto de teleporte Aqui de dentro Já está marcado Ó Eu acho que dá A gente está indo direto para ele Meu Deus Vamos para o acampamento No pé da montanha Dá para subir ele agora não, galera Ventania é muito forte Bom, a gente já pegou esse teleporte aqui de perto Então vamos tentar completar a missão, né Esse teleporte aqui de perto A gente já pegou Principalmente esse aqui Que dá para entrar aqui Onde a gente está Vamos reportar para o Joel Que está lá embaixo Tamo aí, galera Cadê o Joel? Ele está ali E aí, cara? Então, seu pai pulou da montanha Ele é louco Você descobriu alguma informação? Sobre as descobertas Na caventa Obre da montanha Meu pai Ele é o ótimo leitoneiro Isso foi só um problema pequeno Ele com certeza conseguiria resolver O caderno do meu pai Diz que ele encontrou Uma maneira de descer Ele já pode ter descido em segurança Você não acha? Ele já deve ter descido em segurança Sim Ele deve ter descido E está descansando Ou talvez tenha montado O acampamento Em outro local da montanha Quando o papai terminar de descansar Ele retornará Vou continuar esperando ele aqui Obrigado pela ajuda Então, menina Ele vai voltar Para ter certeza Fique esperando aí Espere ele aí Que ele volta Ele vai voltar Olha ele aqui Aquela ali Aquela personagem Que eu esqueci o nome O que é gente? Sra. Rosaria Então, aqui você está A prática de choque está a... É Rosaria Eu já disse Eu já não vou entrar Para esse tipo de coisa Eu tenho mais importantes Para acertar Mas, este evento Tem significado de memória A igreja espera Que todas as irmãs Estão presentes Espera? Que estranho Porque eu não me lembro que eu não me lembro de uma criação de outros em minha descrição de trabalho. Eu... eu... eu quero dizer, mas... Mas o que? Você é o organizador de eventos, não é? Você não acha que o menos o que você acha? O que você quer dizer? Tanto longe de Mondstadt, esta hora? Mesmo se você fornecer agora, eu diria que você ainda vai perder... Quem sabe... talvez esteja alguém's grande plan para fazer... Huh? Well, that... that can't be! People are... Evidence decides what people are like, not your feelings. Maybe you're a little too trust. Don't fret. Nobody's gonna blame you if you go back empty-handed. I can't imagine anyone else was delusional enough to think I was gonna show, but if you dally any longer, you really won't make it. You're right. It's a very important commemorative event. If I'm late, then... Right. I've gotta get going. Maybe... 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 Hmm... Seems like that sister is an expert in making people believe... I thought I heard something. Who are you and why are you eavesdropping? We better watch out! She seems like a dangerous villain! Or a trickster at fast! See? Oh, really? I'm a member of the long-standing Favonius Church. Você é uma eavesdropping pixie de quem sabe onde. E você acha que eu sou o trickster? Espera, ela ouviu isso? O Paimon estava lendo tão quieto. E sobre esse Outlander, você parece que está seguindo... Então é você. A senhora que nos salvou do terror de storm. Bem, então, apesar do seu status, eu não vou pressionar por suas razões por eavesdropping. Ou seja, dependendo da sua resposta, eu poderia ter arrestado você no esponho. As irmãs de Monsta têm a autoridade de arrestar pessoas agora? Nós não podemos ir tornando um olho blindo para os perigos, não é? Por que as irmãs não deveriam ter uma sensação de justiça? Hum, isso não soa certo. Mas Paimon não pode pensar de... Vamos falar sobre você. O que você está fazendo nas montanhas? Por Albedo? Quem é o Albedo? Estamos investigando a verdade deste mundo. Mas você é apenas um viajante. Eu confio que você tem alguma grande habilidade em alquimia. Que isso? Qualquer coisa. Eu tinha uma notícia de quem você está procurando. Se é ele que você está atrás, eu fiz um ponto de notar suas traques. Ah, o Beldo? O que ele falou? Muitas pessoas têm feito o seu caminho após a chuva de storm. Vamos esperar que eles ainda estão lá. O Beldo é o pai do menino, não é? Não tem a ver com o menino. Então, você também está procurando ele? Ou será que é? Não, isso é apenas um hábito profissional de mim. Eu senti as traques elementais nesses traques. Eu nunca me lembro de ter um instrumento. Eu não me importava o que você acha. Vamos lá, então. Eu gostaria de ver o que ele está fazendo, de qualquer forma. Albeldo. Rosaria disse que havia traques elementais nesses traques. Eles deveriam aparecer bem claramente com a vista elemental. Use a visão elemental para procurar os rastros de albedo. E só essa. Seguei de Inazuma. Rapaz. Bom, galera, é o seguinte. Eu criei um outro universo e encontrei um paradis. A missão sumiu. Bom, beleza, então. Eu ia continuar essa missão no próximo vídeo, mas ela sumiu. Então, fizemos a missão do menino. Infelizmente, ele vai ficar lá esperando o pai dele. Tomara que apareça o pai dele lá. O pessoal falou para eu fazer essa missão aqui. O monstro da montanha. O monstro da montanha. Pediram para eu fazer essa missão. O monstro da montanha. O monstro da montanha. Já vou deixar ativado para o próximo vídeo. Beleza? Para a gente tentar fazer. Certo? É isso. Está bem aqui, ó. Bem aqui perto. É, aí a gente faz ela. Aí no próximo vídeo, na verdade, eu já vou estar sabendo o que que eu fiz de errado lá naquela missão onde eu tenho que me proteger dos ataques lá, tá ligado? Eu vou ter lido o comentário, eu vou saber o que eu fiz de errado. É, mas aí eu vou ver. Se eu ver que eu entendi certinho e tentar fazer lá e passar, a gente continuou lá. Se não, eu volto aqui e faço essa missão aqui. Beleza? 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 Bom. Temos várias missões que eu deixei para trás, né? Tipo. Olha o tanto de missão do Arconte. Ah, não. Missão lendária. Olha o tanto. Olha o tanto de missão lendária. Missão do mundo importante, ó. Parece ser importante essas missões do mundo. Inazuma. Eu queria fazer as missões de mundistade. Todas. Para depois pular para a Lewy e fazer de todas de Lewy, tá ligado? Será que não é uma boa não, galera? Eu acho que seria interessante, né? Para tirar essas missões aqui também. Essas missões dão prêmios, ó. Olha lá. Olha que beleza. Olha que... Eu preciso disso aqui de XP de herói. E são missões rápidas, né? Eu acho. Que não são principais. Beleza? A gente vê. É isso. Não tem conquista aqui para pegar. Posso vir e seguir. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau.